da comissão, deputado Antônio Carlos Arantes, na vaga do deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da liderança do Bloco Verdade e Coerência, deputado Arte Vestino, na vaga do deputado Inácio Franco, por indicação da liderança do Bloco Compromisso por Minas e deputado Sérgio Citroel, na vaga do deputado Rogério Corrêa, por indicação da liderança do Bloco Minas Melhor, uma vez que referidos os deputados foram eleitos membros da mesa. Vamos passar a posse do vice-presidente eleito. Declaro em posse, como vice-presidente, o deputado Cássio Soares, a quem passo à direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Duarte Bixi, nobre colega Celinho de Sintrocel. Vamos agora à eleição para o cargo de presidente da comissão. Regisse a candidatura do deputado Celinho de Sintrocel para o cargo de presidente da comissão. A presidência informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada um por sua vez. Em votação, a candidatura para o cargo de presidente. Os deputados, cada um por sua vez, votem de seu candidato, ou em branco, se assim desejarem. Como vota o deputado Duarte Bixi? Celinho de Sintrocel. Deputado Celinho de Sintrocel. Celinho de Sintrocel. Também este presidente, por hora, vota Celinho de Sintrocel. Encerrada a votação para presidente, a presidência proclama eleito para presidente o deputado Celinho de Sintrocel. Declaro empoçado como presidente o deputado Celinho de Sintrocel, a quem passo a direção dos trabalhos. Quero aqui, neste momento, agradecer ao deputado Duarte Bixi, ao nosso querido e amigo também, deputado Cássio Soares, pela confiança de presidir esta comissão especial. E, já passando para a terceira fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata. Encerra os trabalhos. Ok? Rápido, rasteira. 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 Pode.